Fala, bebê! Foi bom essa, né? Deixa eu ver. Muito bom. Excelente. Nota 2. Seguinte. Dois pontos. Com o fim da Copa América e da Eurocopa... Sim. Pintou campeão. Brasil campeão. Inglaterra campeã. Pode continuar, desculpa. Tá. Com o fim desses torneios, a Alessandra consegue tirar minha linha de pensamento. Porque você tem que falar quem foi campeão dos torneios. Eu já ia chegar nessa parte. Desculpa, vai. Perdão, peço perdão. Começa tudo de novo. Ai, sou um desastre. Seguinte, Alê Xavier, do que falaremos hoje? A gente vai falar de Copa do Mundo. Copa do Mundo feminina? Pois é, porque a masculina tá todo mundo falando e a gente não quer dar tanta bola assim agora. Neste vídeo. Já, já. Porque depois da final da Copa América e da final da Eurocopa... Campeões, por favor. Brasil e Inglaterra. Brasil e Inglaterra. Brasil e Inglaterra. Brasil e Inglaterra. Brasil e Inglaterra, Brasil e Inglaterra. Muito bem. Certa a resposta. Algumas informações ficam um pouco deslocadas e perdidas. Sim. Porque tem muita coisa espalhada. Então a gente vai tentar juntar tudo aqui pra passar pro pessoal de casa. Porque... Como? Temos grandes planos pra Copa do Mundo ano que vem. O que a gente vai fazer? Zipar. Temos mesmo! Amor, porque a gente quer estar lá e é o mês inteiro. Fiquei sabendo. É isso, 2023. Na Nova Zelândia e na Austrália. E na Austrália. De julho a agosto. Exato. Onde você vai estar? Na Nova Zelândia e na Austrália. Eu também e vocês aí também com a gente. Uma curiosidade pra vocês. A Copa do Mundo Feminina vai ter a sua nona edição. É um baby ainda. Bebê. Um bebezinho. E pela primeira vez que está acontecendo no Hemisfério Sul. Exato. E em dois países diferentes. Então, Austrália e Nova Zelândia. Legal. É muito legal. E outra curiosidade pra vocês é que pela primeira vez também. Depois do sucesso que foi a Copa do Mundo na França. Que foi demais. A gente estava lá. Foi lá que tudo começou. A gente desceu rápido essa mão. Sabe aquele meme do Fred Mercury? Eu senti a gente fazendo isso agora. Vai, dois, três e... A Copa do Mundo tinha 24 participantes. E o que que agora aconteceu? 32. Como na masculina. Exato. Estamos igual a lentes. Exato. Muito bem. E pela primeira vez também vai rolar um campeonato. Muitas primeiras vezes, né? É. Só a primeira vez foi boa. Com Deus. Com Deus. Sabe mais uma novidade pra vocês? Vai rolar um torneio intercontinental. Intercontinental. Intercontinental de repescagem lá na Nova Zelândia. Lê o roteiro, tá sabendo. Como vai funcionar? Eles vão caçar dez times. Do mundo inteiro. Vem você, 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 você. E aí eles fazem um torneio e três times garantem vaga pra Copa do Mundo. Já falou que vai rolar em fevereiro? O que que vai rolar em fevereiro? A repescagem. Essa é a repescagem? Ah, não. É em fevereiro que acontece. Isso. Muito bom. Agora a gente vai explicar pra vocês como funcionam as vagas pra Copa do Mundo. Certo? É isso. Eu sou meio burra, é um pouco difícil. Se você puder fazer essa, eu agradeço. Deixa comigo. Edição, tela aí pra vocês. Escritinhos pra ficar mais fácil pra todo mundo, fechou? Vaga direta. Serão cinco vagas para a Ásia mais a Austrália, que é o País Sede. Então são seis vagas. Gostou do meu complemento, né? Vai. Ai, sou um desastre. Uma pra Oceania. E aí a vaga que vai pra Nova Zelândia, que é o País Sede. 11 pra Europa, 4 para a África, 4 para a América do Norte, Central e Caribe, a CONCACAF. Prazer. E três para a América do Sul, Comebol. Então, óbvio, quem encabeçou a classificação da Comebol foi o Brasil, porque foi campeão. E aí as vagas na repescagem, que é como você bem disse, três vaguinhas. Duas pra Ásia, duas pra África, duas pra América do Norte, Central e Caribe, duas pra América do Sul, uma pra Oceania e uma para a Europa. Apenas três classificam. Certo. Correto? Correto. Luana Maluf, vale a gente falar aqui pro nosso público que as vagas da América, né? Da nossa América, da Comebol, elas são dadas da seguinte maneira. Os três melhores times da Copa América, então foi Brasil, Colômbia e Argentina, já se classificaram automaticamente pra Copa do Mundo Feminina. E aí o quarto e o quinto colocado, eles vão pra repescagem. Como que é na Europa? Então, basicamente, eles disputam uma eliminatória, eles disputam as eliminatórias europeias. Por isso que nem a Inglaterra, nem a Alemanha, né, campeã e vice-campeã, tem vaga garantida. Só que aí, essa disputa vai até dia 11 de outubro, então a gente não tem a resposta. Ó, falando agora da América do Norte, América Central e Caribe, eles têm lá eliminatórias. Então rola todo um bololô, rá rá, e depois eliminatórias pra ver quem é que vai, quem é que não vai, quem é que vai ficando. Repescagem, né? Yes. Depois. Tanto na Ásia como na África, eles têm uma Copa própria e dentro dessa Copa, os melhores classificados, eles ganham uma vaga. E também alguns times ficam pra repescagem. Então é o formato de Copa mesmo, é uma competição que já acontece, assim como é a Copa América. Uma curiosidade aqui pra vocês, esse ano essa Copa do Mundo tá diferente porque os países sede, eles estão tirando sim uma vaga das competições que eles, né, deveriam estar na repescagem, enfim, tudo mais aí que vocês sabem. E não é o comum, na verdade. Não é o comum. O país sede, ele sempre é um extra da região. Então, por exemplo, a Oceania tem uma vaga só que foi preenchida pela Nova Zelândia. E aí falaram, o que a gente faz com a Austrália? Joga a Austrália pra Ásia, em vez da Ásia ter seis vagas de disputa lá. Agora tem cinco. E aí a Austrália entrou pra lá, certo? Certíssimo. O que mais que a gente vai contar pra esse vídeo? Fala pra mim. Bom, dia 22 de outubro a gente vai descobrir todas as seleções que estão dentro da Copa do Mundo. Só vai ficar faltando, obviamente, as três vagas da repescagem, porque aí é só em fevereiro. Então tá bem pertinho já. Você tem preferência pra grupos fracos, médios, fortes, na fase de grupo? Espera, tem uma pergunta mais importante. Na feminina, você torce pro Brasil ou você torce pra Itália? Pro Brasil? Ah, tá. Senão eu já ia ter que brigar com você. Agora voltando à pergunta anterior. Eu acho que não tem problema pegar grupo fácil, sabe? Essa história de, ai, você quer ser campeão, tem que ganhar de todo mundo, não funciona pra mim, não. Eu... Por que não pode facilitar? Sim, mas, por exemplo, eu tenho medo de pegar times fracos e aí você não enfrentar a seleção forte e aí você vai ter que enfrentar no mata-mata e aí moeu também, né? Mas aí no mata-mata você só enfrenta a seleção forte, então não tem muita coisa. Entendi. Então tá bom, né? Então não faz sentido nenhum a pergunta que eu fiz. Ai, sou um desastre. Uma coisa que eu tô esperando muito, 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 muito é a finalíssima. Hum. Porque não é. Sim. É a primeira vez que vai rolar e eu acho muito importante pro futebol feminino e principalmente pro futebol sul-americano a gente conseguir pegar a seleção brasileira. E isso a gente pode falar com muita tranquilidade. Durante a Copa América a gente já sabia que a seleção brasileira poderia sobrar. Sim. Inclusive na final a gente até ficou um pouco surpresa com um a zero de pênalti, né? Eu achei que ia ser quatro. Então um pouco com a dificuldade de construção do Brasil ali na final, porque a gente sabia que era um campeonato que o Brasil deveria sobrar pra quando chegasse na Copa do Mundo, pra enfrentar as seleções europeias, ser um pouco mais... Equilibra. ...parelo ali, né? Quando é a finalíssima? O jogo será em fevereiro de 2023 em Wembley. Então a finalíssima é constituída por Brasil e Inglaterra. Pintou o campeão, hein? Jogaço. Pintou o campeão. E eu acho que esse jogo diz muito sobre o que a gente pode esperar pra Copa do Mundo. Então pro Brasil, para o povo brasileiro, é um jogo muito legal de prestar atenção em todo o desenvolvimento dele e o quanto o Brasil consegue bater de frente com uma seleção de altíssimo nível. Façam suas apostas que em fevereiro de 2023 tem jogo lá em Wembley. Será que a gente vai pra ele? Ah, eu queria. Bom, acho que é isso. Olha aí, Zetá. Expectativas foram criadas. Eu tô com a roupa de rir já. Minha mala tá pronta. Gente, vai ser demais. O quê? Eu sonho muito em conhecer a Nova Zelândia e a Austrália. Eu também. As paisagens são maravilhosas. Tem... Taturana voadora, morcego que anda em seis patas. E coisas do tipo, assim. Estou assistindo muito o desenho. Animais bem diferentes. É isso. É isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Queria mandar um abraço pra galera do BRA Esportes, hein? Atenção demais. É aqui na minha câmera. Dá tchau pra eles. Obrigada, BRA. Tchau, gente. Até a Nova Zelândia e a Austrália. Ativa o sininho. O canal dá muito like. Uh!